Olá pessoal, aqui é o Paulo Furtado, Jornal Negritude aqui de Porto Alegre. Eu estou aqui fazendo esse vídeo solicitando aos meus amigos, as minhas amigas que já conhecem o nosso trabalho há 20 anos, que estão mais uma vez fazendo fake news na cidade de Vacaria. Tem um grupo que não é nosso, falso, chamado Jornal Negritude Vacaria, usando a nossa logomarca, usando todo o trabalho que foi feito aqui em Porto Alegre pelo Guia Comercial Gaúcho de forma ilegal. Então o grupo do Facebook Jornal Negritude Vacaria não é nosso, tá pessoal? Já fizemos vários boletins de ocorrência e as autoridades parecem que nada fazem na cidade de Vacaria, tá pessoal? Então a Andréia agora do Guia Comercial Gaúcho vai falar com vocês, tá? Então eu peço encarecidamente que vocês ajudem a agirem, né? A denunciar esse grupo falso do Facebook chamado Jornal Negritude Vacaria. O nosso... nós temos a fanpage, que é a nossa, né? Que vocês conhecem. E o único grupo que a gente tem é o TV Jornal Negritude, entre parênteses, canal do YouTube, que esse é o grupo nosso, do nosso perfil Paulo Furtado, tá pessoal? A Andréia vai falar com vocês. Tchau. Tchau. Tchau.